Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Espero que sim, aqui quem fala é o Renato Veloso Oficial, ativa o sininho, se inscreve, compartilha, comenta, aqui um recadinho, rapidinho, que eu vou dar para vocês, rápido e rasteiro, quem quiser assistir Dragon Ball Super em português, eu vou deixar o link na descrição do meu vídeo, vocês cliquem aí e vão assistir, porque é todos os episódios que saem lá no canal que eu achei, sai todo dia o episódio de Super em português, já está indo até para o Torninho do Poder, só que em português, versão brasileira, já é? Então comenta, compartilha, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder as notificações, se inscreva no meu canal, até, abraço!